Ao regressar de um ninho destruir Passou voando o canarim Com suas asas quase sangrando Sua companheira vai procurando Quando ele cansa, para e canta Ninguém compreende o que está sofrendo Quis esperar, desaparece Só Deus quem sabe que vai chorando Ai, canarinho Passarinho do peito amarelo Eu também sou grande amargura Porque amei uma criatura E hoje me faz sofrer como a ti Eu que amar com toda minha alma E te adorar com imenso amor Não foi bastante para prendente Eu fracassei e perdi meu amor Ai, canarinho Passarinho do peito amarelo Eu também sou grande amargura Porque amei uma criatura Que hoje me faz sofrer como a ti Eu que amava com toda minha alma E te adorava com imenso amor Não foi bastante para prendente Eu fracassei e perdi meu amor Ai, canarinho Passarinho do peito amarelo Eu também sou grande amargura Porque amei uma criatura Porque amei uma criatura E hoje me faz sofrer como a ti Ai, canarinho Passarinho do peito amarelo Ai, canarinho Passarinho do peito amarelo Eu também sou grande amargura Porque amei uma criatura Que hoje me faz sofrer como a ti Eu também Growing Põistar um pedido amarelo Eu também sou grande amarelo Ai, canarinho Passarinho do peito amarelo